O estudante Lucas Daniel da Silva Souza estava em casa, no bairro Nova Caxias. Segundo informações de familiares que registraram o boletim de ocorrência, o adolescente estava acompanhado do esposo de uma tia. A suspeita é que o homem maior de idade estava desafiando ele na roleta russa com uma arma calibre .38. A brincadeira é quando o revólver com capacidade, normalmente para seis projéteis, é colocado apenas uma bala. E na hora de disparar, pode ser que esteja engatilhada ou não. Infelizmente, já que se arma não se brinca, aconteceu o tiro atingindo o maxilar do garoto. Ele foi levado para a UPA, mas infelizmente já chegou lá praticamente parado. O auxiliar de perícia da Polícia Civil conta ainda que o projétil foi retirado do maxilar do lado esquerdo do rosto do garoto. Sendo o Lucas Destro, diminui as chances de ele ter feito disparo contra si mesmo. O tiro, segundo o médico da UPA, me relatou, entrou no maxilar quebrando e alojou na região da Alcibital, na região da Nucca. Agora o fato foi comunicado ao delegado de homicídio, ao delegado regional. As diligências estão prosseguindo já para ver realmente se o que foi narrado é verídico. Obrigado.